Há 122 anos, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro realiza a tradicional Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida, no interior do Estado de São Paulo. Como em todos os anos, a Romaria começou ainda na noite de sexta-feira, 30 de agosto, com milhares de fiéis partindo do Rio de Janeiro em busca de renovar sua fé e sua devoção na Rainha e Padroeira do Brasil e reforçar os laços construídos ao longo desses vários anos de Romaria Arquidiocesana. Hoje, para mim, é agradecimento. Minha mãe fez uma operação, ela tirou um seio e hoje nós estamos aqui agradecendo a Nossa Senhora pelas bênçãos que ela deu para minha mãe. A gente sempre está aqui, sempre estamos vindo nas carreatas, sempre a gente vem com o pessoal lá da igreja, a gente está sempre vindo. Na manhã do dia 31 de agosto, os romeiros se reuniram em oração na tribuna Bento XVI, para o Santo Terço, conduzido pelos bispos auxiliares. Às nove da manhã, a Santa Missa foi celebrada na Basílica, presidida pelo cardeal Orani Tempesta. Sabemos que Maria, ao falar a Jesus, eles não têm mais vinho. ela também está sabendo o que acontece em nossas comunidades, em nossas paróquias. As dificuldades, as faltas que se tem, as várias situações que passam, as pessoas, os padres, os diáconos, enfim, aquilo que acontece em nossas comunidades paroquiais. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que as situações são difíceis e nós queremos de novo ouvir justamente de Maria aquela resposta que ela nos dá também hoje, diante daquela situação toda que ela fala para Jesus também. Veja o nosso povo com seus sofrimentos, suas dificuldades, suas inseguranças, as violências, os problemas que acontecem na nossa grande cidade. E justamente, caríssimos irmãos e irmãs, para nós, aqui na sua casa, a Maria fala, fazei tudo o que Ele vos disser. Após a missa, os romeiros seguiram em procissão pelas ruas de Aparecida, rezando o terço até o pé do Morro do Cruzeiro. Ali, concluíram a Romaria, caminhando e rezando nas estações da Via Sacra e recebendo a bênção de encerramento. Relembrando os passos de Cristo e reafirmando sua fé. Encerramos essa bela Via Sacra aqui nesse monte, para recordar-nos que o monte é Cristo. Por isso, a importância de encerrarmos a Via Sacra contemplando os mistérios da nossa salvação, contemplando o nosso Senhor, que sobe ao Monte Calvário para nos dar a vida. Encerrar, repito enfaticamente, aqui nesse monte, a nossa peregrinação, a casa da Mãe Aparecida, nossa Mãe Santíssima, é ter a certeza que o monte é Cristo e a nossa vida pertence a Ele. Em um ano dedicado à oração, os Romeiros voltam para casa, deixando suas intenções, promessas e com a fé renovada. A Romaria se tornou um momento de encontro entre amigos e de fortalecimento da unidade cristã. Para mais informações sobre a Romaria, acesse arquirio.org.br. Luiz Casemiro, para a Web TV Redentor.